E aí, galera! Aqui é Azizibs e bem-vindos às minhas respostas do Mesa Redonda. É, acho que isso cola. Bem-vindos à minha... Bem-vindos ao meu áudio de respostas do Mesa Redonda, porra! Hum... Vamos ver. Primeiramente, obrigada, Titamia... 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 Hum... Tá. Valeu, pessoa, por eu ser entrevistada da vez. Estou abrindo com chave de paçoca este ano de 2013, de entrevistas. Ok. Vamos às primeiras perguntas. Pergunta da Titamia ou Titamia? Provavelmente a Titamia, sei lá. Oi, Azizibs, conte-nos. Hum... Quem é você? Oi, eu sou Azizibs. O que você faz da sua vida? Hum... Eu faço letras, eu estudo na faculdade. Quais as expectativas quanto a essa entrevista? Bom, eu espero bastante perguntas legais. Não muito comprometedoras, eu espero. Vamos à próxima pergunta. Do Ulrich Robson. Pessoa. Legal. Hum... O que de acha a paçoca tem? Ah, a paçoca é o melhor doce do mundo. Ha, 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 ha. E ninguém pode negar. É melhor do que pudim. Dois. Como você se sente sabendo que algumas pessoas já tinham conhecimento de sua existência antes de entrar no mundo fandoblístico através de um site aí muito famoso? Ah, é muito famoso? Você jura que é muito famoso? Pra mim não era tão famoso assim, não. Eu não sabia que muitas pessoas... Que algumas pessoas já sabiam disso. Só os meus amigos que eu pensava que sabiam disso. Mas ok. Eu acho que é muito legal ser reconhecida pelo que você faz ou fazia. E tals. É legal ser famoso. Até um certo ponto. Sago. E aí, Chagote. Perguntas. Por que Zizibs? Bom, por que Zizibs? É uma junção de um apelido com um sufixo de um nickname que o meu irmão usava quando ele jogava jogos virtuais e tals. Faz muito tempo isso. Faz, sei lá, mais de 10 anos. Sei lá. Por que Zizibs? Porque Zizi é meu apelido. Zizibs vinha do finalzinho do nickname do meu irmão, que era Hobbes. Aí eu falei assim, ah, então se eu puser no meu, vai ficar Zizibs. Ele falou, não, vai ficar Zizibs. Mas aí eu já tinha marcado, já tinha feito tudo e tals. Aí eu virei Zizibs pra sempre. Dois. Essa pergunta é clichê, mas... É clichê as réu, mas vá lá. Dublador ou dubladora favoritos mais inspiracionais? Por que elabore... Porra. Deixa eu pensar. Eu não sei dessas coisas de inspiracionais, mas... Bom, uma pessoa que me inspira muito é a Mabel César. Eu não vejo muito as coisas de dubladores, mas eu vi o dela e eu fiquei inspirada. Uma entrevista que ela fez uma vez e tals, uns vídeos dela e tals. Bom. Pelo que o meu amigo fala, ele fala muito bem do Guilherme Briggs e eu também fico inspirada por ele ficar falando inspiradamente do Guilherme Briggs. Dublador ou dubladora favoritos? Eu gosto muito, muito, muito da voz da... Eu gosto tanto dela que eu esqueci o nome dela. Ah, que legal. Adriana Torres. Quando ela fez a Estrela Negra do Jovem Titãs. Nossa, amei aquela voz. A Mariana Torres também é legal. Dublador. Eu gosto bastante da voz do Peterson... Peterson Adriano, sabe? E o Fred do Scooby-Doo, o Sr. Coema. Ele é bem legal. Sim, tem vários dubladores que eu gosto. Deixa eu citar. Eu citei dois do Rio de Janeiro, vou citar dois de São Paulo. Eu gosto bastante da Samira Fernandes. E... De Homem. Bom, eu gosto de vários dubladores masculinos de lá. Deixa eu citar algum. Ai, difícil. Wagner Fagundes é uma boa. Por que eu gosto? Porque as vozes são da hora e eu cresci... Eu não cresci tanto assim, mas na minha infância, tá? Eu passei ouvindo elas e eu me acostumei. E eu gostava das interpretações. E dos sentimentos que eles colocam nas personagens deles. Mariuri. Hello, Mariuri. Um, você fez algum tipo de aula de teatro? Não, não. Eu sempre odiei teatro. Eu sempre odiei teatro. Qualquer coisa assim que tivesse um palco e talvez a gente tivesse a possibilidade de ser chamado lá pra cima e participar. Eu odiava tudo isso. Só esse ano aí que eu comecei a dublar que eu pensei em fazer teatro. Iria ser legal. Mas eu preciso perder mais um pouquinho a vergonha. Dois. Pretende ser dubladora no futuro ou prefere dublar apenas por hobby? Ah, no momento eu não tô pensando nisso não. Eu tô só por hobby mesmo. Me responda, Ziloba. É Jujuba. Ah, noa. Vou perguntar pra Ziloba. Noa, minha colega do Alde Minas. Vou perguntar pra Ziloba. É Jujuba. Também só pra encher ela. Cá, 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 cá. Por que a Hora de Aventura? Porque a Hora de Aventura é um desenho legal. Tem mó mensagens subliminares e eu meio que curto isso. E é legal também. Eu gosto daquele traço. É simples, mas é complicado se você for tentar fazer. E você não tiver feito muitas vezes antes e tals. Quando você vai gravar a Samy? Ah, é uma boa pergunta. Zuona. É uma boa pergunta. Eu tenho gravado muita coisa aqui e tals. e eu tô deixando os projetos mais meus, assim, por baixo dos panos. Ai, que droga. Mas é logo. É logo. É já. Rodrigo Mourão. Olá, Rodrigo Mourão. Bati palmas aqui. Ah, particularmente estava ansioso pra esse dia chegar. Muá, ha, ha, ha. Que isso, cara. Eu poderia perguntar qual o seu verdadeiro nome, mas já perguntaram. Hum. Então, aí vão as perguntas. 1. Essa história de otaku, entre aspas. Você se considera uma otaku no sentido mais abrangente da palavra? Sim, eu falo otaku, eu não falo otaku. O que define, segundo a sua perspectiva, um otaku? Um otaku... No sentido mais abrangente, você tá falando do Japão? Porque no Japão é aquele povo bitolado, né? Mas aqui no Brasil, um otaku seria uma pessoa que gosta de animes e mangás e cultura japonesa e tals. Eu não sei como é que esse sentido foi deturpado agora, mas... É, eu já não tô mais mergulhando tanto assim de ser otaku nesse mundo, mas tudo bem. Mas eu ainda sou da velha guarda que acredita que otaku é só... É tipo, é quem gosta dessas coisas e... Não é tão ambicioso assim, tão pitolado assim. 2. Como foi que surgiu em sua vida o mundo da fã dublagem? Bom... Eu não consigo me lembrar disso, mas a minha conta do Dublanet diz que eu tenho cadastro desde 2008. Então, eu acho que eu já vim aqui no Dublanet por causa da dublagem, não por causa de fã dublagem. E eu acabei vendo o povo fazendo fã dublagem. Na época, eu só era amiga de umas poucas pessoas aí, que eu nem tenho mais contato por algum motivo. A gente pensava na MSN, sei lá, e eu meio que olhava umas fã dublagens alheias assim. Mas eu não tinha nada pela fã dublagem, era mó alheia. E esse ano, o meu amigo chegou pra mim, o Marcos, e falou assim, ah, vamos fã dublar. Deu, tá, deve ser legal. Aí começou tudo isso, eu já gostava de fazer um pouquinho de vozezinhas, porque eu sempre gostei muito de dublagem. Eu gravava os dubladores falando as coisas, no meu gravador de fita, meu Deus, como sou velha. E eu começava a imitar eles, e sei lá, sabe esse negócio de você pegar e ficar imitando tanto, até que você consegue criar depois? Não que eu consiga criar muita coisa, mas imitar pelo menos eu tô conseguindo. E é assim, você vai copiando e depois você vai criando. E eu comecei a fundular, porque eu achei muito legal pôr a minha voz num boneco. E até hoje isso tá sendo uma experiência muito legal, assim, parece que você tá dando vida pra alguém. E mesmo que eu não vá trabalhar com isso no futuro, ou talvez vá, não sei, tá sendo um ótimo hobby. Tá durando, pelo menos, quase um ano. E eu vou encerrar aqui com essas perguntas por enquanto. Façam mais perguntas, por favor. Vocês têm duas perguntas por rodada. Não sei por que eu estou falando com um sotaque que não é meu. Vocês têm mais duas perguntas por rodadas. E vamos nessa. Vamos lá.